Você não vai querer saber quem sou Convido como acabei assim Veja você irmão De quem não teve um bom fim Ainda posso escutar Pois não somos amigos Eu sou pior versão A mim me para Me diga o que encontrarão O passado que eu deixei pra trás Confira o rumo e como bad friends Bad friends